Hatsumi é uma criança de 10 anos que tem aprendido mais lições de vida do que muitos adultos. Ela enfrenta um câncer do tipo leucemia desde junho do ano passado. E com a força da mãe, Taiko, elas superam cada etapa do tratamento, que não é nada fácil. De julho até novembro, ela passou muito mal. Ela ficava uma semana em casa, uma semana no hospital, três dias em casa, uma semana no hospital. Quando eles veem que a gente está bem, que a gente está levando de uma maneira mais leve, eles acabam levando de uma maneira mais leve também. Mesmo com as sessões de quimioterapia, a fraqueza natural do tratamento e a queda de cabelo, Hatsumi está sempre com um sorriso no rosto. É como se fosse uma aventura, como se eu estivesse vivendo um episódio de Cavaleiros do Zé Dica. Só que eu lutando contra coisas diferentes. Para se descobrir um câncer, a criança tem que passar por exames que comprovem a doença. E quanto antes for essa descoberta, melhor, porque aumentam as chances de cura. Agora, os pais ou responsáveis têm que ficar atentos aos sintomas, que muitas vezes são confundidos com sintomas de outras doenças, que não são tão perigosas assim. Os principais sintomas, uma febre presente no nosso, no câncer, sim, mas presente em uma série de outras situações. Nós temos um caroço em qualquer parte do corpo, pescoço, abdome, axila, região inguinal. Ou em qualquer parte de um músculo do corpo. Esse é um sinal de câncer? É, mas pode estar relacionado a um traumatismo, assim como uma mancha roxa que pode estar aparecendo pelo corpo do menino levado que vive jogando bola na rua. O oncologista explica que os tipos mais comuns de câncer em crianças e adolescentes são os linfomas, a leucemia e os cerebrais. E o tratamento é igual ao dos adultos, com uma pequena diferença na frequência das quimioterapias. A quimioterapia da criança é uma quimioterapia mais intensiva, ela é mais frequente do que a do adulto. Por quê? Nós estamos tratando de células da criança que estão em intensa proliferação. A do câncer do adulto está muito ligada ao envelhecimento celular. As chances de cura hoje em dia são de 75% com o tratamento adequado. E é assim com esse sorrisão no rosto, essa disposição e esse estilo todo que esta menina de 10 anos leva à vida. E como está quase em manutenção, ou seja, quase na etapa do tratamento e que não precisa mais da quimioterapia, não vê a hora de fazer tudo o que uma criança quer. Eu estou me sentindo muito ansiosa porque eu vou poder fazer coisas que eu não podia fazer, tipo ir para a escola, que eu estou com muita vontade de ir para a escola. Eu vou poder ir de pouquinho em pouquinho, eu vou poder correr mais, comer algumas coisas que eu não podia, que eu sou linfominha. Então você está feliz? Estou, estou muito feliz. Para algumas pessoas parece que é nada, mas quando se vive isso é muita, mas muita coisa.